Fala pessoal! Com uma carreira sólida de três décadas na indústria do marketing multinível, Vicente Câmara decidiu pela Ozontech, que atualmente está passando por um notável período de crescimento e prosperidade. Vicente é um top líder reconhecido no cenário do marketing multinível nacional e internacional, com um histórico de impressionantes 22 anos de sucesso nos Estados Unidos. Ele alcançou o prestigioso título de Imperial Black Diamond na Maravilhas da Terra. E após o encerramento das operações da MDT, ele conquistou a posição de primeiro imperial na Atlântica Natural e número um da empresa. Um fato notável a se destacar é que, após o fechamento da MDT, Vicente se destacou por ser o primeiro líder de expressão a alcançar resultados expressivos em tempo recorde. Vicente chega a Ozontech com uma determinação inabalável e uma visão clara de seu objetivo. Construir seu maior sucesso nessa empresa e encerrar a sua carreira já impressionante com chave de ouro. Sua meta é desenvolver centenas de líderes com resultados notáveis e transmitir todo o seu conhecimento para sua equipe, estabelecendo um legado duradouro. Com sua vasta experiência e histórico de sucesso, a Ozontech comemorou muito a chegada desse líder que já mostrou que veio para fazer história, junto deste que é o melhor momento da empresa do presidente Max Brazuca. É isso aí, pessoal! Para conhecer mais sobre a Ozontech e ficar por dentro de tudo o que rola nessa empresa, fale agora mesmo com o top líder Vicente Câmara e tenha acesso a uma das mentes mais brilhantes do nosso mercado. O link do YouTube te conecta direto com ele ou através do Instagram que está marcado aí na legenda. Em breve nós iremos voltar para comentar sobre mais movimentações do mercado. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho